Música Terça-feira Santa e a liturgia da palavra deste dia nos convida a ouvirmos o Evangelho de São João no capítulo 13, versículos de 21 a 39 Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade vos digo, um de vós me entregará Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros pois não sabia de quem Jesus estava falando Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus Perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão Deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse, o que tendes a fazer, executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam Que Jesus lhe queria dizer Compre o que precisamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão Judas saiu imediatamente, era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem E Deus foi glorificado nele Nós estamos cada vez mais próximos Da paixão do Senhor Caminhamos mais um dia E a liturgia da palavra Vem nos recordar, vem nos lembrar Que Jesus, mesmo tendo amado Os seus discípulos Mesmo tendo se entregado totalmente a eles Foi traído O mistério da traição Jesus que só deu amor, só amou Foi traído por Judas Aquele a quem ele mais amou Amou assim como todos os seus outros discípulos Jesus também, na sua humanidade Sofreu não somente na morte A morte na cruz Sofreu as dores da traição As dores morais Que neste tempo também Que neste dia Nós nos recordando De Jesus que foi traído Por um de seus discípulos Nós possamos fazer este exame De consciência Das nossas traições Das vezes em que nós não amamos Aquele que nos amou por primeiro Que hoje seja um dia De voltarmos para o Senhor Para aquele que se dá inteiramente a nós Para aquele que nos ama E que nos amou de tal modo Que deu a sua vida por nós Quero convidar você A partir de amanhã Um próximo vídeo A acompanhar A quarta-feira Da Semana Santa E a costa dores dores Det fade from A Open A Open A Open